Música de introdução Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Hoje eu vou trazer pra vocês o jogo do Happy Wheels Um jogo divertido pra caramba mano, muito da hora Cara, se eu começar a jogar esse jogo, você viaja Porque esse jogo, ele é simples, mas é da hora Vamos lá, vamos ver Fica uma fase, eu tava vendo um vídeo aqui gente Dessa fase, vamos ver se eu acho Vamos pra trás Bom, vamos pegar o que tem mais estrelas né Vamos pegar isso, arte Só pra mostrar que nós é foda Eu e meu filhinho, vamos lá filhinho Sim papai, deixa eu te ver com esse aqui papai Vamos lá papai Papai Vai pra frente Rapaz, matei o velho Papai, você matou bem papai Papai, cuidado papai Papai, você morreu Papai, você morreu Papai Papai Vamos lá de novo Vamos lá O que é o tamanho da lança que o cara me joga O que é o tamanho da lança que o cara me joga Nossa, mano Fazem 300 vezes aqui Uou Uou E tem Gredo Nunca mais na vida Ó Tô expirado Mano, essa criança, mano É o Chucky, velho Não passa dessa criança Agora vai Pronto, já tomei na cara já Tanto que era vergonha Nossa Triste quando a gente mora com uma facada do nada Ou uma picareta I believe I can fly Ó Vamos ver Olha aqui Mano, de novo, cara Tá ficando bom nisso, mano Nossa, quase que eu me mato, velho Cria estúpida Vou matar essa criança, velho Coisa feia Não pode fazer isso em casa Caralho Não consigo sair daqui Jogo ruim Hum Eu me ato em N Ah, meu Deus Tá pra ir da lança Papai, eu me ato em The Shop Papai O cara me jogou uma cadeira, mano Ah, vamos ver o que mais tem aqui, velho Que zoeiro Guns Vixe, tem bastante Vamos ver esse com armas Uma garrafa, mano Uou O caralho com a minha cabeça com uma garrafa, mano Não sei como se você viu isso, velho Peraí que eu vou ajudar Peraí que eu vou ajudar Uou Pem 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 Olha aquela criança me mirando com aquele trem Mano Mano Eu perdi o braço ainda Nem vi que eu perdi o braço Coloque a cebola Sai, meu jeito Olha o tamanho desse Meu braço já era, né Pra quebraço, fi? PwC Ninguém precisa de braço PwC Ó Ó Ó Tudo susto, ó Mano Eu tô com uma perna e meia Vamos que dá pra ir Que que é esse gordo? Que que é isso, mano? Esse gordo pulando aqui Caralho, mano Você não vai nem a pau Nossa É tenso Vamo lá Eu não acredito Cara, me matou com uma cadeirada, mano Ó Desviro isso aqui Tá fácil Vamo empurrando Mata ele, fi Desvia Uou O cara é bom Uou Uou Eu tô Rapaz, tô A bicicleta quebrou, mano Levanta Levanta Ai, não consigo Levantar É mó pia, né O cara não levanta mais Mano, cara Eu tô na tua bicicleta Cara, esse jogo é muito zoeiro, mano Puta que pariu, mano Olha aí, velho Vamos ver outra fase, mano Eu sou muito ruim nessa fase, mano Temos aqui Vamo ver essa tempo Vamo ver Fase de demonstração Easy Eu não posso sair do Easy, mano Que bosta Vai Beleza Passamos do Easy Caralho Fecha a perna Papai, você não consegue passar Eu sei ver E o papai vai Nossa, fi A lança matou eu E o moleque E agora Acabei de morrer E matar meu filho também Desvia Tô pelo, velho Desvia Bicicleta Nozóio Olha aquele machado Se preparando Que que é isso, fi Tô parecendo um ET Tô voando, mano Na bicicleta Nossa O machado acertou Mas não acertou Viva a física Sai, gordo médio Olha o gordo médio Mais, mais Vou ganhar essa porra Olha o tamanho Dessa van Filho, cara Me jogou uma van, mano Ah, mano É sacanagem, mano Desvia da faca É fácil, mano Desvia de lança É fácil É, não Oh, meu Deus Vai, filho Mata o velho Papai, eu matei ele Eu matei ele Opa Vamos lá Sai Sai da frente Não dá crime Boa Desvia Opa Rapaz Imatei Que que é isso O cara voltou das profudezas Do Shazam Olha isso aqui Mano Vou morrer de cadeira O cara me acertou a cadeira Nada Uma toca justa Uma cadeira Por duas mãos Tá Eu morri Se é tudo Pra passar bonito Eu vou lá e morro Por quê? Porque eu sou uma anta Isso Uma anta Uma anta Papai Eu morri O cara não mexe O moleque não mexe Quer dizer A lança atravessou Meu rim Nossa Esse velho Não consigo sair dessa bola Vamos lá Pega aquele buço Pula Pronto Rapaz O cara ainda gritou Mas que machadada No meio da cara Corre não Pronto Já era Tô com uma lança encravada No meio do pescoço O que eu vou fazer Morrer Meu Deus Morrer Eu vou morrer Morreu Última tentativa Se não passar Vamos mudar de fase de novo Agora vai Agora vai Agora não é Vamos mudar de fase Beleza Eu vi uma fase aqui também Legal Deixa eu ver se eu vou lembrar O nome É Essa aqui É Dirt Eu espero que seja assim Que se deu Ah Já está aqui Eu acho que é essa aqui Vamos ver Help me É isso que dá Se quer ajudar os outros Se pode Oh Mano Como é que vira Ah É aqui Mas aí não tem graça Ganhar desse jeito Nossa Mano Eu desculpei meu mouse Mas aí não tem graça Vamos de novo Mas é pra frente Porque Vamos lá Mas que jeito Mano Tem mina no chão Ah Não tem jeito Não Os caras ficam Uma fase Que Uou Ah Eu quase Estava quase indo Ah Eu estou vivo Caso Deus Oh Vai 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 É muito longe Pra ganhar Ah, mano Senta a minha cabeça Eu vou ganhar com o Spey, mano Ó Eu pendurei com as minhas vísceras Opa Deixa eu pendurei aqui sem querer Sim Beleza Bom, vamos em outra fase Vamos Que fase temos mais aqui Tortura Tortura Vou conseguir O que eu acredito que eu posso voar Ó Mas é, você cai essa morte Nossa, eu virei patê, mano Que fase chata, mano Vira patê ali Não tem o que fazer, mano Vamos ver o que mais tem Só pra cadeira, mano Vai que dá tempo Ó Ah, aqui é fácil É Se eu não tivesse esmagado Meu velho querido Do coração O que aconteceu? O machado acertou na cabeça Uou Rapaz, vou ganhar Uhul Então você é um braço Mas eu ganhei essa jossa Vamos ver o que mais tem aqui Vamos ver os mapas mais jogados Temos aqui Temos aqui Aper shot Vamos ver isso Como é que seria isso? Posicione-se Mais aí? Tá Foi fácil Era só isso, mano? Ah, foi fácil Sertei de primeira, mano Ah, foi muito fácil Ah, foi muito fácil, mano Na boa Não tem como errar, ó Ah, foi da gata Não tô conseguindo mais, mano Vamos ver o que mais temos aqui Ah Isso, véi Nem começou a fase, mano Outra vez me mamacetando, véi Corre, véi I believe I can't fly Mano, não dá pra fugir o bagulho, mano O bagulho vem atrás mesmo Vai, vai, véi Tá na frente, tio Tá na frente, ó Pô, vai matar eu Eu tô vivo ainda, filho Ó Pelo menos eu perdi Aquela gordurinha extra que eu tinha Pronto, agora já era Caramba, mano Tá difícil, mano Vambora 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 Sai da frente, mano Sai da frente que eu tô passando Sai da frente Sai da frente, véi Vou cair, mano Vou morrer Ai, mano O bagulho vem pegar Alguma coisa de errado não está certa Parece que eu buguei o jogo Porque eu fui um negócio passando por baixo Nossa senhora, mano Agora eu vou... Ah, sim Esqueci que o carrinho pula, mano Esqueci desse detalhe Ah, agora é fácil Ah Beleza Da hora Hum O que mais de fase tem aqui? Tem bastante fase, velho Vamos ver o que que nós temos aqui The Tour of Home Survive Vamos aqui nessa O que que eu cortei, véi Eu apertei o botão pra sair da bicicleta, mano Vambora Aqui já... Rapaz, tem que estar violento, mano Não deu tempo de fazer nada, mano Na hora que eu for começar o trinho já me atingou Então vai Desvia assim, mata o meu filho Coitado do meu filho Papai, não deu nada, papai Só quebrei o braço Olha só clicar no meu braço Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Ai meu Deus, força, força Olha essa espada É fácil, ó Tudo que tem que fazer é... Ushhhh Uou Oh, do man Vamos lá Vamos lá É agora Que nada mais você vai paga Uou Bem bonito Olha que cena de torta de tortura É, mais ou menos a fazinha Meio curtinha Não achei muito da hora não Torture Adventure Clique em mim. Uma fase pra você ver as pessoas sendo torturadas. Nossa, mata pra moleque. Ah, vai. Vamos passar essa fase logo. É só vim aqui, dar aquelas viadas assim. Eu to vivo ainda. Ah, tava. Caramba, mano. Vamos lá. Desvia. Nossa, mano. Espera. Vai. Vai. Ah, é só isso? Não, pelo menos a gente chegou com vida, né? Nossa, calma, velho. Já matou. Precisa ficar pulando ainda em cima. Tortur by balls. Que merda, mano. São anaboladas. O mais irritante é o barolinho desse vídeo. Tô bem chato, mano. Tem mais esse aqui. Câmera da tortura. Tudo bem, hein? Eu gosto desse velho, mano. Não sei por quê. Esse velho é muito descolado. É. Ó. Creto, velho. Nunca mais na vida. Sai. Espera aí, gente. Ele pareceu assim, ó. Pronto. Vambora. Vira esse trem, mano. Eu não me acostumei ainda a mexer nesse... Ah. Beleza. Tá salvo. Ó. Que isso, velho. Mano. Eu perdi a perna, mano. Ah, vou acabar morrendo, velho. Não tô conseguindo levar a perna, mano. Eu vou matar essa merda aqui. Eu tenho muito doido, velho. Vai. Vai, filhão. Espera aí. Levanta, velho. Pronto. Não. Tô quase ganhando. Só um pouquinho. Ai. Depois de 72 segundos, né? Ganhou. Quase com pena. Vamos ver quem mais tem aqui. Caramba, tem bastante... Bastante mapa, né? De Torture aqui. Vamos ver esse. Procurando pegar esses de 5 estrelas. Pressione for fun. Absorb. Parece que eu tô ganhando. Não... Bom. Vamos procurar algum outro mapa. Run. Run fast. Eu devia ter posto fast run. Run fast. Uma vez. Run for life. Caramba. Eu vou pegar esse cara, mano. Caramba. Devagar. 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 Ai. Meu milão. Mete aí. Mete aí. Mete aí. Comando delta. Comando delta. Vamos lá. Mete aí, mete aí. Nossa, mano. Eu mesmo me matei com a minha cabeça. Ó. Ele vai ganhar sozinho, mano. Vamos ver. É bosta. Nossa. Estou mais pernilando com as pernilhas. Nossa. Estou tomando o pescoço ali. Mayday. 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 Carai, mano. Tem que vir pra cá mesmo. Uou. Vamos trocar de cara aqui. Vamos ver que a gente pode pegar. Esse é zoeiro, mano. Vamos fazer contra o PC. Vambora. Eu estou indo, galera. Estou indo. Mano. Está travando meu PC, mano. Olha tanto de flechada que vem, velho. Que zoeira, mano. Que jeito, mano. Não tem como sair vindo disso aqui, não, mano. Impossível. Mas é um mapa bem bacana, velho. Vamos ver. Run. Ô, mas agora... Caramba. Nem bem que começou o mapa. Eu já morri, velho. Meu Deus. Agora nós... Jum. Dá pra fazer jump de novo. Já era. Eu tô levando uma mina na rodinha, mano. Deixa eu pular o Celso de Vals aqui, senão eu acabo morrendo. I believe I can fly. Nossa, eu estou aqui em algum trem. É invisible. Run. Run. ou. Tch 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 tch. Ó, mano. O negócio quase... Ah, no final tem uma armadilha esperando por mim ainda, velho. eu acho que acabou vai fi eu preciso de uma perna será que eu devo ir rolando com aquele negócio eu devo com certeza eu acho que eu tenho que levar aquelas bombas junto porque senão elas seguem e me pegam pronto ganha o macete ainda falta a armadilha final eu vou morrer, mas certeza como é que desvisa essa lança se você só anda reta e pula tá né a gente ganhou pelo menos vamos ver o que mais temos aqui run, fetch, run vamos ver essa aqui isso aqui parece legal também ah vamos com o cara da motinha olha o tamanho dessa bola roxa vamos trocar de personagem vai ser muito zico mano eu gosto desse véi mano tá viva aí ah não morreu que jeito mas vem nossa já tinha encravado ali imagina aí você já encrava e indo por cima essa bola essa bola é muito ah mano eu vivi ah mas aí te falar mano vai ser difícil como é que faço dali não tem como mano ó intacto não dá mano como é que vai passar com o véi ali ah já sei o que eu vou fazer ah mano não dá mano eu tô tentando voar eu não consigo voar com essa cadeira mano nossa difícil demais tem um jeito desiste o lugar que tem mano vamos pegar um carinha aqui dele ah vamos lá papai é nóis vamos filho nó consegue vai filhão vamos correr ih nó vai correndo filh nó é foda despedi um ah que jeito tem que ser um outro cara tem que ser um cara bem bem diferente deixa eu ver vai ver que fácil que isso mano eu perdi alguma coisa parece que eu tô cagando sangue mano vamos mayday 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 é tava sempre essa fase o que mais tem aqui vamos ver vamos ver se quer ver Star Wars vamos ver se a gente acha com certeza tem um mapa do Star Wars aqui mano olha lá sabia Star Wars que isso não que merda mano que merda mano deixa eu jogar a faquinha mano click for more terrível terrível péssimo ainda mais importante de ser do que tinha devia imaginar kiss vamos ver como é que são os jogos kiss daqui nossa se quer do trampolim isso é foda qual episódio ganha ganha o kiss eu sou foda mano olha só e sem usar cheater não sou foda demorei duas horas só para descer o foco que tava ficando ali Star Wars or thoughts não entendi hum que fase mais Star Wars Ultimate Vamos ver Caramba, mano Cara, que... Que zoeiro, mano Tô morrendo todo mundo aqui Vamos ver se tem alguma coisa Star Wars Duel Nossa, é o mesmo? É o mesmo mapa A mesma coisa Como que esse cara aqui Ah, tá Essas fases tem que ir com O carinha do trampolim Vou dar uma mirada Ó Vou dar uma mirada Caramba Como é que eu vou passar pro outro lado? Jogo ruim É 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 na descrição do vídeo, quem quiser jogar o jogo, o jogo é muito daora, é muito zoeiro mano, olha isso aí mano, fechada infinita, mas é isso aí galera, eu de novo apertei o botão aqui e saí, beleza, então o jogo vai ficando por aqui galera, pra que vocês tenham gostado, e dê aquele curtir no canal, beleza, se inscrevam, e eu vou sempre estar postando, como eu disse antes, eu sempre vou estar tentando postar o máximo de vídeo que eu puder, se vocês quiserem, pode deixar nos comentários, se vocês quiserem algum jogo, que eu mostro algum jogo, faz algum vídeo de algum jogo, pode deixar nos comentários que eu faço sim galera, beleza, todos os meus vídeos que eu estou fazendo eu faço pelo meu notebook, não é um notebook foda, é um notebook top pra games, mas ele tem um processador bom, que é 1.5, ótimo, eu já tenho, eu tenho 8GB de memória RAM, 8GB de memória RAM, processador de 5, e a placa de vídeo que é embutida, né, que é, cadeão né, vou tirar uma, mas dá pra jogar muito jogo galera, então eu sempre vou, o que eu puder estar jogando e mostrando pra vocês, eu vou mostrar, postar, então dê aquele like aí galera, é, se inscreva no canal, e eu vou, eu vou estar fazendo o máximo pra cantar todo mundo, sabe, eu não quero confusão com ninguém, só tô aqui fazendo meu canal por diversão, que eu acho legal, eu gosto pra caramba de jogar cara, eu me amarro, e qualquer coisa que vocês me deram dicas, por exemplo, joga um jogo, se vocês quiserem me falar pra eu fazer um vídeo, ó faz vídeo listar o jogo, assim, vocês me falam o que eu faço, porque, as vezes eu não conheço, tem muito jogo que eu não conheço, entendeu, e eu sempre quero estar postando vídeo novo no canal, beleza, então é isso aí galera, um abração forte pra todo mundo que estão me acompanhando, obrigado pra vocês que estão me ajudando, né, dando esse curtir, se inscreva no meu canal, e é isso aí galera, beleza, obrigado a todos, viu, falou, até mais galera, tchau tchau.